Música Bancada Fretilin considera operador de telecomunicação balunhal a corrupção para a clientesira e fornece velocidade de internet lento. Lírus e plenária semana, deputado Bancada Fretilin Dário Madeira considera operador de telecomunicação balunhal a corrupção indireta e fornece serviços de qualidade para a clienteira. Representantes do povo do assunto relacionam a preocupação pública com a união e durante o público sempre questiona a velocidade de internet lento. Não é deputado russo, operador de telecomunicação atorresponsabiliza de resolver o problema de internet. Quase fulangida resinona, rede la o lento los, la o nenek los. Quase estudantes, si era, nebebeli iedet osan satu dólar, dua dólar o de ativo pacote, si era la consegue utilizar. Depois foi in semana, iedan, temor telecom, recuperando o gasto de telecomunicação durante o dia, de 100 megabytes, 24 horas. 100 megabytes por 24 horas, lá todo 24 horas, horas idade, nelação a contrapalda, pacote inspiraciona. Também, uso responsabilidade de temor telecomunicação, uso mosirnia, resposta para a declaração, tamba saída, durante fulang idade, nebebeli iedan, rede de temor telecomunicação, la o ladiac, helde. Telemor la o sedia coituan, telecomunicação sedia coituan, mas timor telecomunicação, tamba saída. Nenha halu corrupção, ida ba imediat, indireta, ba ima siranebema, utilizador sirane, e niatengue tomar responsabilidade, baida ne. Salane, niatengue declara, niatengue, tem que reconhecer, cata que niatengue salado niatengue, o público, o público tem que atender, tamba quasi funcionario público, e organização siranebema, utiliza rede de teme, quase sirane, lamentane, baraclos, to agora. La tenesirnes estamba, rede, timor telecom, utiliza samba internet, la diacelet, tamba saída. Lamentação linea internet, la os detossi membro parlamento, mai be, antes ne, estudante no empresario, timor ansira, mos questiona, linea internet, ne belau lento, o de dificulta processo, serviço, no aprendizazen. Antes ne, diretor direção jurídico, relação institucional, timor telecom, Manuel Cárceres reconhece, lamentação russa e consumidor sirá, cona balina internet, timor telecom, ne be continua lento, tamba timor leste, se dá o que acaba o submarino, onde resolve o problema internet. Felicitas Borges, Zai Medusantus, Jemen.